A Serra do Mar limita Itaguaí com vários municípios. Trilhas e passeios oferecem ao visitante contato direto com a fauna e a flora da Mata Atlântica, um lugar deslumbrante que convive com crescimento industrial, poluição e também com histórias incríveis. Você sabia que Machado de Assis, nosso maior escritor, escolheu a vila de Itaguaí como cenário para dar vida ao doutor Simão Bacamarte? O livro O Alienista é uma sátira que conta a história do cientista aclamado em Portugal e que dizia só prestar contas à ciência. Na cidade, o doutor Bacamarte constrói um sanatório, conhecido como Casa Verde por causa das janelas coloridas. E aos poucos, lota a casa de loucos, sempre com recursos para a Câmara Municipal. Para ele, todos são loucos, menos ele mesmo. Machado de Assis, presidente da Academia Brasileira de Letras, também faz referência a Itaguaí no romance Dom Casmurro. Cidade da Costa Verde, Itaguaí tem serra e mar. Cenário perfeito para quem curte esporte de aventura. O relevo de Itaguaí é caracterizado por duas regiões distintas, a das montanhas e das planícies. O município está totalmente inserido na bacia da Baía de Sepetiba. Apesar da poluição provocada pelas indústrias da região, na Baía é possível encontrar centenas de botos cinza, espécie ameaçada que aparece no brasão carioca. A Serra do Mar limita Itaguaí com outros municípios e ainda as Serras do Caçador, Mazomba, Matoso, Pouso Frio e Guarda Grande. Apesar de não possuir o mesmo potencial turístico de outras cidades da Costa Verde, as praias da Ilha da Madeira, Coroa Grande e Ilha do Martins são muito visitadas, principalmente no verão. Na verdade, a importância é fazer surgir o turismo na cidade de Itaguaí. Nós nunca tivemos o turismo Itaguaí em evidência. Nós fazemos parte da Costa Verde, assim como Angra, Paraty, Mangaratiba. E hoje a gente está trazendo a importância de Itaguaí dentro desse mapa, mostrando que nossa cidade tem belas praias, nós temos montanha, nós temos turismo de aventura e que nossa cidade de Itaguaí é tão importante quanto todas as outras da Costa Verde. Aqui em Coroa Grande mesmo, a gente tem a proposta de aumentar essa faixa de areia para que Coroa Grande possa ter uma faixa de areia, que é a nossa orla principal aqui em Coroa Grande. A gente está estruturando a parte de aventura que a gente já fez, inclusive, no ano passado, a inauguração da Estrada da Calçada, que é onde as pessoas vêm de fora de Itaguaí, vêm do estado do Rio, para estar subindo lá o nosso mirante do Imperador, que é um mirante lindíssimo, onde a gente vê toda a nossa cidade de Itaguaí. Isso foi inaugurado no aniversário da cidade, no ano passado. E a gente tem investido nessa parte de estruturação da cidade, das cachoeiras, no Mazomba, onde já está havendo essa parte de organização, de ordenamento, nas cachoeiras do Mazomba. E assim como esse investimento na nossa orla de Coroa Grande, com a revitalização da orla, que já está sendo feita, e essa proposta de aumento da nossa faixa de areia aqui, para que o turista possa vir e desfrutar também da praia de Coroa Grande. Itaguaí oferece também muitas atividades ligadas ao ecoturismo. São caminhadas e banhos de cachoeira, como as dos rios Mazomba, Antigo Sul e Itimirim. Sem falar nas trilhas, como a da Serra da Calçada. Para o Nelson, turismólogo, o mergulho na história do país. Mas é um caminho muito legal de ser comentado, porque os padres jesuítas tinham muitos engenheiros na sua concepção, tinha muita gente inteligente naquele meio, e a estrada é muito bem feita. Você vê, tem trechos aqui, onde eles primeiro fizeram os pontos de nível, o macadrame todo construído, pensado nessa engenharia. E é um trecho, nesse caso de Itaguaí, íngreme, porém, com várias curiosidades. Nós estamos no meio da Mata Atlântica, nós estamos aqui no bioma da Mata Atlântica. Acho que ele escolheu um ponto de partida muito interessante, até porque eram poucos esses momentos de passagem para São Paulo. Itaguaí tem até hoje um posicionamento estratégico muito interessante. Então, a importância da cidade, a importância de Itaguaí para o desenvolvimento econômico, sempre foi muito bem vista, por causa do seu posicionamento, sua localização estratégica. Itaguaí é muito bem localizado através da ideia da logística. Então, enfim, eu acredito que Itaguaí vai continuar sendo, por muitos anos, um ponto interessante de respeito à logística da região do Rio de Janeiro. São famosos também os sítios de lazer, que oferecem muito entretenimento e estimulam o turismo rural. Uma força econômica que proporciona trabalho e renda para a população local. Nesse momento de pós-pandemia, eu acho que tem tudo a ver se vir para um local tão bacana como Itaguaí, essa ideia de estar no meio rural, principalmente em meio à Mata Atlântica, e está muito quente ir para o litoral. Nós temos um momento de recepção muito legal, que é lá no Vale do Mazomba, com as suas corredeiras, com as famosas cachoeiras do Vale do Mazomba. Acho que não falta oferta, principalmente dos sítios de lazer, tem muitos sítios famosos, de sítios de lazer interessantíssimos na cidade. Acho que não falta atrativo, não falta atração turística em Itaguaí. Itaguaí também tem festas populares por todos os bairros. Festas religiosas também são tradição no município, como o Festival de Oxum, das religiões de matriz africana, e a Católica de São Benedito, no bairro de Coroa Grande. O Teatro Municipal de Itaguaí e o Centro Cultural são espaços importantes na cidade. Nossa casa tem mais de 100 anos, a casa de cultura. De casa de cultura, nós temos 16 anos, ela fez agora, em fevereiro. E eu acho que esse espaço aqui é um espaço muito democrático, e importante para a educação voltada para a cultura, para o turismo. Para essa sociedade que hoje existe em Itaguaí, a deficiência dessa cultura mais raiz é um dos pontos de partida que a casa aqui sempre preservou. Trazer os jovens, os adolescentes, para que mais tarde possa realmente valorizar um artista já com renome, ou até mesmo iniciar seu trabalho artístico até se tornar um grande artista. Nós temos um projeto chamado Programa de Fortalecimento da Aprendizagem. Dentro desse macro projeto, são 17 ações que incluem reforço escolar, avaliação para o SAEB, atividades artísticas e culturais, todas elas que possam dar ao aluno a verdadeira inclusão no espaço escolar para o processo ensino-aprendizagem. Na verdade, hoje é muito trabalho de formação do professor, suporte a esse professor, suporte a família e, principalmente, reforço escolar. Precisamos levar os nossos alunos a superar esse processo de dois anos onde eles ficaram sem a efetiva participação do professor e daquela proximidade necessária para que a alfabetização e a aprendizagem ocorra nesse processo ensino-aprendizagem.